A doença de gumboro é uma das principais doenças da indústria vírgula. A doença de gumboro é responsável por perdas econômicas imensuráveis, quer seja pela sua forma clínica ou através da sua forma subclínica com os quadros de imunossupressão. O vírus de gumboro possui diferentes cepas, desde cepas muito suaves até as muito, muito virulentas, e ambas são extremamente resistentes às condições ambientais. E por isso, a vacinação aliada a um programa robusto de biosseguridade é a melhor ferramenta de controle dessa enfermidade na granja. Um bom programa de vacinação vai ajudar a controlar e prevenir a doença de gumboro, quer seja na sua forma clínica quanto na sua forma subclínica de imunossupressão. E dessa forma vai trazer melhores resultados zootécnicos para o lote. Legenda Adriana Zanotto